Olá gente, o Garrafo Fustanho da menina comprava livros e a gente vai comentar hoje sobre Amor ao Quadrado. Eu nem sabia que esse filme ia estrear na verdade, mas ele estava em primeiro lugar no Netflix. Como ele é polonês, é claro que eu quis assistir, se bem que o último filme polonês que eu assisti não foi, né, maravilhoso. Mas esse vamos recontar o que eu achei. Esse vídeo tem spoilers, portanto se você ainda não assistiu já sabe. Bom, ele passa de uma premissa interessante a de que a protagonista, ela se faz passar meio Clark Kent, né. Ela usa uma peruca e lentes claras, ela se veste de um modo bem sexy para ser modelo, que é a profissão que ela complementa a renda, na verdade que ela está tirando um dinheiro para ajudar o pai dela que está com uma dívida e está sendo cobrada aí por esses credores, inclusive tem apanhado desses credores. O pai dela é viúvo, a gente vai ver algumas cenas até meio emocionantes deles indo até o túmulo da mãe, conversando e tudo. E o pai dela trabalha com um cara que é insuportável, um mega babaca, que vai ter umas cenas muito infelizes durante o caminho. Bom, mas vamos lá, sobre o que é essa história, principalmente é sobre essa mulher, que é o papel da... Não vou falar, vou nem falar, polo nem direito, Adriana do... Não vou nem falar isso aqui, que é muita vogal, muita vogal, não, muita consoante. Que faz o papel da Mônica, que é uma professora ali de ensino, não sei se é criança de 7, 8 anos ali, não sei se é 7, 8, enfim, com a idade de criança. Mas ela dá aula para essas crianças, ela usa roupas muito folgadas, muito largas, para fazer mesmo aquele papel bem estereotipado de que mulheres que usam roupas muito largas não são mulheres sensuais, né? Ela está sempre de cabelo preso, de óculos e tal, então ninguém imagina que ela seja a mulher daqueles cartazes, né? Todos os postres da cidade, super sexos, ela tira fotos também de biquíni e ela tem o cabelo crespo, mais claro do que a tonalidade do dela, né? E ela usa essas lentes de contato, então ela posa com roupas assim, bem sexos, bem diferentes da professora, né? Então quando ela vira modelo, ela é a Cláudia e quando ela é a professora, ela é a Mônica. Acontece que esse filme, ele brinca com uma coisa que pelo que a gente entende, eu não conheço a fundo a Polônia, é de que a profissão de modelo é mega mal vista, porque todo momento ela esconde isso, ela é criticada, ela tem vergonha de dizer ao pai que ele está fazendo isso e é por isso então que ela se esconde, né? Essa identidade dupla dela acontece exatamente porque ela tem medo que as pessoas descobram dela estar agindo também, ela está atuando também como modelo. Em uma das cenas, inclusive com um cara babaca que trabalha com o pai, ele a chantageia, né? E faz com que ela se sinta, né? Uma mulher assim, como se fosse, na verdade, uma prostituta, né? E é isso que ele fala que ela é, porque ela rebola muito pra ser modelo, não faz o menor sentido isso. Eu não sei qual é a visão que os poloneses têm, se esse filme realmente errou, né? No roteiro de colocar as modelos como garotas de programa, enfim, não entendi. Bom, o que vai rolar é que tem um cara todo bonitão, mas que também é um babaca, né? Ele também depois vai mudar, vai virar essa chave, mas ele é o Enzo, ele também é chamado de Stefan durante o filme, é o papel do Matheus Banaziuque, esqueci o nome dele, o rapaz realmente é um gato. E ele se importa muito com a parte visual, ele tem um relacionamento aberto com a sua empresária, com a sua agente ali, e ele aguenta umas coisas, né? Meio assim, nada a ver, um cachorro que dorme do lado dele, que a mulher adora o cachorro, e ele acaba saindo cada hora com uma mulher e ele se exibe muito, né? Com os carrões ali que ele tem ao seu dispor. Bom, ele vai acabar conhecendo a Cláudia, né? Porque eles vão fazer uma campanha juntos, o primeiro encontro deles, na verdade, não é tão bacana assim, porque ele vai confundi-lo com uma prostituta e vai colocá-la dentro do carro, né? Então, quer dizer, brinca mais uma vez que as roupas que ela está usando são iguais das prostitutas, isso é comparado mais de uma vez. E eles vão, então, fazer uma campanha juntos, ele vai acabar se encantando por ela, né? E aí, quem vai perceber de primeira que é a mesma pessoa é a Ania, que é a sobrinha dele. Por quê? Porque quando a mulher que está no relacionamento aberto, reparar que ele está se encantando por essa modelo, ela vai expulsá-la de casa, ele não tem para onde ir, que também é mega mal explicado, porque se ele gava esse dinheiro, pelo menos, em algum lugar, em algum hotel, ele teria para ir, mas ele vai direto para a casa do irmão dele para fazer algum sentido. O irmão tem uma esposa que acabou de abandoná-lo, que disse que precisa de um tempo, então também é outra coisa que é colocada de que uma mulher abandona o filho e tal, e precisa de um tempo, e depois não é explorada por que ela fez isso, e em nenhum momento aparece, inclusive em nenhuma atriz, ela só é falada, e ela é a mãe da Ania, que é essa menininha que é a melhor aluna de quem? Da Mônica, né? Então, quer dizer, elas vão acabar se encontrando, ele vai conhecer as duas, vai se encantar pelas duas, e quando a Ania despertar nele, a sobrinha, de que as duas são a mesma pessoa, aí mesmo que ele vai ficar mais encantado, e a cena em que é descoberta até é interessante. Bom, se o filme é bom, é legal, eu gostei de assistir, é um filme para passar a tarde, mostra a Varsóvia, que eu nunca tinha visto de uma forma tão bonita, com lugares bonitos e tudo, geralmente os filmes polonenses são muito escuros, estão sempre muito no inverno, esse obviamente foi filmado no verão, as pessoas estão com roupas bem mais frescas, na verdade, bem mais sem ser casaco, que eles são sempre, os filmes polonenses são sempre muito com, como é que fala? Com vestimentas pesadas, por causa do clima e tudo, então, mostrou lugares belíssimos de Varsóvia, depois eu fui ver um dia que foi o MDB, um dia que foi filmado, e eu gostei muito dos atores também, mas é um filme maravilhoso? Não, o roteiro é falho, né? É fraco, e essa questão realmente me incomodou, e também nota para esse filme que ele é bom, mas não é um filme que, ah, que horror que eu assisti, perdi todo o meu tempo, coisa horrorosa, não, é um filme que dá para assistir, dá para tipar o casal e ficar feliz que no final fica tudo bem. É isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.